E aí, galeras? Como é que cês tão? Hoje é um novo vídeo. Hoje é um novo vídeo sim, né? Mas hoje é um novo formato de vídeo. Comecei bem aí. Hoje é um novo formato de vídeo que eu vou me maquiar. Hoje eu vou fazer o Mitsuya. Bota uma fotinho aí do Mitsuya. Please, Thiago. Vou fazer o Mitsuya do passado. E enquanto eu vou fazendo o Mitsuya, eu vou papiando com vocês. Contando algumas histórias da minha infância. Hoje vai ser histórias de infância. Histórias de criança. Porque criança, não pensa direito, né? Criança só faz merda. Pelo menos eu só fazia merda quando eu era criança. Então, eu vou contar umas historinhas pra vocês. Beleza? Então eu já deixo lá que se inscreve no canal. E é isso. E senta que lá vem a história porque, tipo assim, fazer o Mitsuya, olha, é pegado, viu? É pegado. Eu não lembro como faz a sobrancelha dele. Mas, enfim, agora vamos começar. Ah, é, gente. E a iluminação tá um pouco diferente. Por quê? Porque eu preciso enxergar, né, galera? Olha, aonde tá minha esponjinha? Ai, ai. Achei minha esponjinha. E, gente, tô fazendo esse vídeo de manhã. Então, tipo assim, vai ter passarinho. De manhã não, é tarde. Vai ter passarinho, vai ter as coisas. Mas, realmente, eu gravo de uma madrugada. Mas, né? Enfim, gente, vamos começar com as histórias. Tem muita história idiota de quando eu era criança. Porque eu era uma criança idiota. Eu acho que a primeira história que a gente tem que contar aqui é que você já sabe que criança e piscina não dá certo, né? Não dá certo criança e piscina, gente. Até com supervisões dos pais, não dá certo. É uma coisa que não dá certo. E eu como piscina, não dava muito certo. Mas eu sempre fui uma criança comportada. Sempre. Tipo, eu não saía de perto dos meus pais. Eu não gostava, sabe? Tipo, quando a gente ia em... Sabe quando você vai em hotel e aí tem aqueles caras que fica, tipo, Ai, vamos lá. Vamos brincar com as outras crianças. Vamos se enturmar. Eu era emodepressiva desde sempre. Eu não gostava de me enturmar. E eu não me enturmava. Pô, quer dizer, eu ficava brincando com meu pai. Eu era autossuficiente. Ou meu pai. É, então eu não era autossuficiente. Enfim, o problema era que eu estava na piscina infantil e o meu pai ele sempre ficava de olho em mim. Ele não era aquele pai, ou minha mãe também, que deixava a criança e tipo, foda-se. Filho, vai viver a vida, vai brincar, vai lá. Meus pais são super protetores, né? E aí, eu estava na piscina bem feliz, bem brincando como se eu fosse um boto, me achando a Ariel. Só que aí deu vontade de fazer o número 2. Então. E eu estava sem fralda, né, gente? Porque piscina, fralda. Aí, meu pai reparou que eu fiquei muito parada. E aí, meu pai falou, hum, temos um problema. E assim, gente, enfim, não. Eu não fiz cocô na piscina. Calma, eu vou chegar lá. Foi um pouco pior que isso. Meu pai conseguiu me tirar a tempo e assim, como o homem geralmente não pensa muito nas coisas, né? Com todo respeito. Não tinha fralda lá embaixo. Então, meu pai fez o quê? Me colocou no elevador. E aí, ele foi me segurando assim, né? Eu sou isso aqui. Ele foi me segurando assim. Tipo, calma, vamos chegar, vamos chegar. Vamos chegar lá. Vai dar certo. Só que eu não aguentei segurar. Pois é. Eu fiz cocô na mão dele no elevador. Pois é. Acho que meu pai nunca esqueceu disso. Porque foi ele que me contou essa história, porque obviamente eu não lembro, né? Mas eu já passei vários apuros com meu pai. E em elevador também. Ele já prendeu meu dedo no elevador. Eu tenho a cicatriz até hoje. Cadê? É nesse dedo. Nesse dedo. Eu tenho a cicatriz até hoje. Pois é. Acontece, né, gente? Ah, é? Eu quase caí do berço. Ele me pegou pela cabeça. Eu acho que eu era uma criança meio suicida quando eu era pequena. Mas enfim. Aí foi essa história, gente. Eu fiz o número 2. Fiz o totôzinho na mão do meu pai. Mas pelo menos não foi na piscina. Pelo menos não foi na piscina. Podia ter sido bem pior. Podia ser na frente das outras crianças. Aí eu poderia influenciar as outras crianças fazendo cocô na piscina. Olha que merda que seria. Olha literalmente que merda que seria. Então. Mas enfim. Eu acho que essa é a história mais suave, eu acho. A história mais suave. Olha. Olha onde a gente vai chegar. Gente, uma coisa que eu odeio do cosplay do Mitsuya é a sobrancelha dele, né? Porque... É de... É de cria, gente. É de cria que fala. Eu não sei. É aquela sobrancelha raspada, sabe? Gente, eu não sei as gírias de hoje em dia. A sobrancelha do quê? Vou tentar fazer isso aqui de uma outra forma. Eu acho que vai dar errado. Se der errado, a gente tira. Não tem problema. Enfim, gente. Aquela foi a história do cocô. Eu tenho uma história muito engraçada também. Eu sou uma pessoa ciumenta. Eu tenho ciúmes das coisas. Melhorei bastante nisso. Mas acho que desde quando eu era pequenininha, eu era muito ciumenta. Tipo, ciumenta, tipo ciumenta mesmo. Uma vez tinha um aniversário. Não sei de quem que é também, porque eu era pequena. Não lembro. Tipo, família que conta que uma mulher foi abraçar meu pai e eu bati nela. Enfim. Eu acho que eu sou uma pessoa ciumenta. E eu era bem mais quando eu era pequena. A minha mãe, ela sempre falou muito no telefone. E eu tinha ciúmes que ela falasse no telefone. Eu queria atenção só pra mim. E é isso. Caguei. Caguei pra todos. Eu queria atenção pra mim. E aí, rapaziada? Belo dia, eu falei. Ah, é? Você vai ficar no telefone? Tem certeza que você vai ficar no telefone? Tem certeza mesmo que você vai ficar no telefone? Certeza? Ih, gente. O telefone na época não era esses telefones de hoje em dia. Tipo, celularzinho, pequenininho. Não. Era um telefone tipo tijolo. É aqueles telefones de gancho, sabe? Que você discava o número e aí ficava rodando? Tiago, bota uma foto aí porque eu acho que a rapaziada mais nova não vai saber o que é esse telefone. Enfim. Peguei o telefone, né? E minha mãe tipo, desligou o telefone e tal. Foi fazer as coisas dela. Aí eu falei. Ah, é? É a última vez que você vai ficar nesse telefone. Sabe por quê? A gente morava em um prédio. No 14º andar. Sim. Alto pra cacete. E aí eu tive a brilhante ideia do quê? Vou arremessar o telefone. Vou me livrar do telefone. É o telefone. O problema não é minha mãe. O problema é o telefone. Eu arremessei. Eu joguei o telefone do 14º andar. Gente, vocês têm noção que eu podia matar uma pessoa? Vocês têm noção disso? Porque eu literalmente podia matar uma pessoa. E aí eu arremessei o telefone. E aí minha mãe falou que fez um puta de um barulho gigantesco. Aí ninguém sabia o que era esse barulho, né? Minha mãe não sabia o que era porque ela não tinha prestado atenção no que eu tava fazendo. Aí minha mãe falou que depois de um tempo, o porteiro ou segurança, não lembro direito, do prédio, chegou lá com o telefone pra ela e falou, ó, caiu aí, ó. Alguém arremessou. Aí minha mãe ficou, como assim alguém arremessou? Não tem ninguém aqui em casa, exceto o quê? Eu. É. Eu poderia ter matado alguém. Gente, é sério, eu poderia ter matado alguém. Gente, esse telefone pesa muito. Agora imagina, tipo, o telefone pesado, descendo. Eu poderia real ter matado alguém. Eu poderia não tá aqui pra contar essa história. Poderia tá lá, junto com o caso Tora. Aí eu ia fazer... eu ia fazer o... O caso Tora lá. Eu achei verídico. É, gente, eu era uma criança meio perturbada, não sei. Não sei, eu não sei. E eu também ficava jogando pedrinha, sabe? Pedrinha de vaso. Até que a minha mãe viu um dia e ficou bem puta comigo, mas eu ficava pegando as pedrinhas e jogando. Eu acho que eu gostava de... Eu era uma pessoa, não sei, eu era uma criança diferente. Eu era uma criança, não sei, com distúrbio de personalidade, talvez. Tipo, vamos ver o que essa pedra faz na cabeça dos outros. Tô brincando, gente. Mas, enfim, joguei o telefone do 14º andar. Foi legal a experiência? Não sei, não lembro. Se eu não lembro, eu não fiz. Por que acreditar nos meus pais? Se eu não lembro, eu não fiz. Eles tão mentindo, eu tenho certeza. Acho que isso nunca existiu. Eles tão mentindo pra mim. Nunca existiu. Eu nunca traumatizei o porteiro, coitado. Mas pior que, tipo... Eu acho que era um porteiro. Eu tenho uma vaga lembrança que, tipo, eu e meu pai, a gente ia na sorveteria, que, tipo, tinha uma padaria na frente. Aí a gente ia na padaria, e a gente comprava sorvete, e a gente levava o porteiro. Eu acho que era ele. Coitado. Eu acho que eu traumatizei tanto o porteiro que meu pai falava assim, gente, vamos agradar ele, pra ele não dar queixa na polícia. Não tô gostando dessa sobrancelha. Tô achando que tá ficando ruim. E se eu jogar um pouco mais de base? Ah, eu esqueci de passar o lápis, galera. Porque o lápis que dá o tchan. Porque a sobrancelha dele é muito cinza. Preciso passar outro lápis também. Esse lápis branco, ele dá um tchanzinho a mais. Eu esqueci. Aí aqui eu tinha que ter tuchado de lápis branco. Mas aí já era, né? Porque eu já tuchei o bagulho. Eu acho que vai tirar tudo. Mas calma, gente. Nada tá tão ruim que não possa piorar. Depois vocês me perguntam por que eu tenho preguiça de fazer o Mitsuya. É por isso, gente. É por isso. Ah, eu tenho mais histórias engraçadas. Mas calma que eu preciso de concentração. Calma que eu preciso de concentração. Já, já eu volto. Pronto, família. Pronto, arrumei. Esse lábio agora ficou bom. Tá. Tá até que... Tá até que aceitável aqui o... O Paranauê. Tá aceitável, tá aceitável. Ó, ficou assim. Tá, tá, tá bom, né, gente? Tá aceitável. Porque, tipo assim, raspar a sobrancelha não vou, né? Veja bem. Nem lembro as histórias que eu já contei aqui. Não sei mais se tem histórias. Ai, não, tem. Tem histórias, sim. Lógico que tem. Gente, quando eu era pequena, eu gostava de imitar cavalo. Porque eu sempre gostei muito de cavalo. Então, tipo assim, ou eu imitava cachorro ou eu imitava cavalo. E eu ficava andando pela casa igual, tipo, cachorro, cavalo, sabe? E aí, tipo... É. Pois é. Aí, em um belo dia, eu estava fazendo essas brincadeiras mais, tipo assim, com outras crianças. E, tipo assim, não era muito normal, sabe? E aí, o menininho começou a me imitar. Tipo, correr. Mano, eu corri de quatro, assim, que nem um lobisomem. Eu ficava correndo igual cavalo, cachorro. Eu imitava cachorro. Enfim. E aí, um belo dia, eu estava lá brincando com meus amiguinhos. Do prédio, acho. Não sei. Meu pai que me contou a sua história. E eu bati. Tipo, eu estava correndo assim. E o menino começou a me imitar. E aí, eu bati. Tipo, a gente bateu cabeça com cabeça, sabe? Tipo, iu. Pois é. A gente bateu cabeça com cabeça. E o menino começou a chorar. Desesperado, assim. Tipo, e eu comecei a dar risada da cara do menino. Eu era pequena. E meu pai ficou desesperado. Tipo, gente, esse menino é psicopata? E eu ficava rindo da cara do menino chorando. Eu acho que eu tinha... Mano, eu acho que era uma criança que eu não sei. Não batia bem dos pinos, sabe? Ah, é? Me conta aí nos comentários alguma história de criança sua também que eu quero saber. Mas eu acho que eu não batia direito dos pinos. Pera aí, gente. Preciso de concentração agora. Gente, o Mitsui, ele tem o olhinho meio caído, né? Então, eu não faço muito delineado nem nada. Enfim, e aí eu bati a cabeça com o menino, fiquei rindo da cara dele e o pai achou que eu era uma psicopata. Acontece. Quem nunca? Acho que todo pai já se perguntou se o seu filho tem problema ou não. Os meus sempre se perguntaram, eu acho. Gente, agora é o contorno, né? O contorno do Mitsui é o padrão dos meus cosplays masculinos. Que eu me lembre é, não sei. É que, gente, eu fiz ele só uma vez. Aí foi isso, gente. E eu fazia muitas coisas esquisitas quando eu era pequena porque, tipo, eu gostava muito de imitar bicho, né? E aí eu imitava muito bicho. Ah, é? Teve uma vez que eu era pequenininha. Isso me marcou muito porque foi horrível. Foi horrível. Teve uma vez que eu era pequenininha e eu brincava muito de pega-pega, sabe? No colégio. Acho que toda criança brincava muito de pega-pega no colégio. É que hoje em dia é Roblox, gente. Mas a gente brincava de pega-pega. Fica-esconde. E esses bagulhos assim, né? No recreio. Na hora do lanche. Aí, tem uma vez que a gente tava brincando de esconde-esconde. E eu tava me escondendo. E eu me escondi dentro de um bagulho que tinha no parquinho que era um negócio que você entrava e era, tipo, um túnel. E, assim, eu não ouvi o sinal tocar. Porque, tipo, tocava um sinal que falava, ó, gente, acabou o recreio. Vambora. E eu não ouvi o bendito sinal tocando. Gente, eu fiquei lá, tipo, por, sei lá, meia hora. E ninguém me achava. Ninguém me achava, não. Ninguém me procurava. Aí eu falei, gente, será que esqueceram de mim? E eu fiquei lá. E, tipo, assim, a aula já tinha começado a meia hora. Aí eu cheguei e a professora ficou muito puta comigo. Ela falou, tipo, mano, onde você tava? Que não sei o quê. Já começou a aula, a mocota. E eu, tipo, eu tava escondida. E ela, tipo, mano, what the fuck. Mas eu era muito pequena. E não foi, tipo, Miguel. Talvez ela tenha achado que tenha sido Miguel. Mas não foi. Eu realmente me... Não escutei. Eu não escutei, gente. Não foi Miguel. Eu juro pra vocês. E aí eu acho que ela ficou um pouco puta comigo. Mas nem o quê, gente? Eu não ouvi. Não posso fazer nada. Só não ouvi. Eu era surda desde criança, acho. Porque eu sou meio surda. Agora tem uma coisa muito boa. Eu vou fazer um teste também. Eu vou testar usar essas fitas de lace. Porém, eu vou ter que colocar a peruca lá no banheiro. Testar lá. Eu não vou conseguir testar aqui. Eu não sei o que eu consiga. Mas eu já volto. Porque eu vou pegar a peruca, vou me vestir também. Aí eu já volto. Gente, eu tô com medo. Porque eu nunca fiz isso aqui. Isso aqui impregna. Eu vou tentar. E aí, seja o que Deus quiser. Gente, se der ruim... Deu ruim, entendeu? Não tem muito o que fazer. A peruca levanta, gente. E aí fica ruim, entendeu? Minha amiga acabou de mandar um tutorial pra mim de como colar. E eu já tô aqui, bela e plena, colando aqui o negócio. Mas acho que vai dar certo, gente. Fé. Ai. Tem que tirar. Gente, e agora? Como é que tira esse pote com o azul de cima? Acho que eu fiz errado. Calma. Gente, eu não consegui gravar pondo o primeiro porque foi caótico. Mas falta um... Falta aqui, ó. Eu vou prender e eu vou tentar mostrar pra vocês como é que eu fiz. Gente, um caos essa fita. Um caos. Mas assim, já melhorou bem. Mas eu vou tentar prender aqui. Só que eu não sei como é que eu vou fazer. Ah, é. O problema da peruca do Mitsuya é que eu fiz com sombra, né? E aí ela fica brilhosa. Todo lugar que ela tá, você passa a mão nela, fica brilhosa. Preciso dar um jeito nessa peruca. Quero ver eu tirar isso aqui depois. Vai doer pra cacete. Acho que eu vou ter que ficar... Porque, tipo assim, gente, tem gente que usa isso aqui e fica semanas, né? E eu é pra ficar horas. Gente, acho que foi. Vai ficar assim. Porque eu tô com medo de usar essa fita. Eu não sei nem como é que eu vou tirar essa peruca hoje. Talvez eu filme pra vocês eu tirando porque eu nem sei como é que eu vou tirar essa fita hoje. Mas, enfim, gente. Esse foi o novo formato de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês querem parte 2. Contando as histórias. E é isso. Eu não vou colocar o negócio da Tomã agora porque eu preciso arrumar essa peruca. Mas aí é isso, rapaziada. É nóis. Espero que vocês tenham gostado. Começou com a Paula e isso é o Komitsuya. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma